E na noite dessa sexta-feira, Leila Nunes de Oliveira, de 20 anos, foi presa com aproximadamente 17 quilos de drogas na rua Padre Frizo, na colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Com Leila, foi encontrada ainda a quantia de 250 reais. Na delegacia, ela negou que a droga fosse dela e disse que o dinheiro encontrado serviria para pagar a conta do aluguel da casa. Ela foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerá à disposição da Justiça. Duas novas avenidas recebem a Faixa Azul e Constantino Neri, onde a via restrita já funciona, sofre novas intervenções. Além do corredor exclusivo de ônibus da Constantino Neri, as avenidas Mário Ipiranga e Humberto Calderaro também vão receber a Faixa Azul. O acesso para veículos não autorizados só será permitido para a entrada de residências, lojas e hospitais localizados à direita das vias. Nós pretendemos implantar, funcionar a Recife até o final de março e em abril a Paraíba, porque a Paraíba precisa de uns detalhes, de projeto. Mas, com certeza, com certeza, nós não vamos ter as dificuldades que nós tivemos na Constantino. Dona Vera é usuária do transporte coletivo e aprovou a ideia da Faixa na Avenida Mário Ipiranga. Porque antes a gente enfrenta todo o engarrafamento, né? Agora a gente vai chegar mais rápido no hospital. Já na Humberto Calderaro, os passageiros também estão ansiosos pela melhoria. Vai ser muito importante, principalmente para os pessoal que trabalham e saem cedo para o trabalho. Segundo Manaus Trans, as faixas devem ser pintadas na madrugada deste domingo. A Constantino Nery, onde já existe a faixa, continua a passar por modificações. Entre elas, a sinalização do acesso à Avenida São Jorge. Com a mudança, o condutor deve fazer o retorno pela alça inferior da Ponte dos Bilhares, acessar o sentido oposto da Constantino Nery e dobrar à direita. Complicado, né? Favorece uns e prejudica outros, né? Mas essa opção não é permitida para motorista de veículo de grande porte, que será obrigado a seguir pela via e fazer o retorno em frente à Arena Amadeu Teixeira. Fica muito difícil, complicado, porque além de a gente já ter uma dificuldade, ainda com mais uma distância dessa, fica meio complicado a situação, né? Além dessas alterações, a partir deste sábado, dez linhas de ônibus terão mudanças no itinerário. Na quarta etapa de realocação dos camelôs, mais de 200 vão ser transferidos para galerias populares nos próximos dias. A medida faz parte do conjunto de ações de requalificação do centro de Manaus. Ano passado, foram retirados 1.037 ambulantes do centro da cidade. 235 vendedores serão transferidos para shoppings populares, como este, aqui no centro de Manaus. Outros 810 devem ser realocados ainda este ano. O resultado pode ser visto nas ruas. Hoje está muito bom de andar, porque tem mais espaço, né? Mesmo assim, alguns ambulantes desrespeitam as normas e insistem em vender produtos nos locais que já haviam sido desocupados. A fiscalização da prefeitura faz o trabalho de orientação. Este vendedor foi surpreendido. Deixou o local, mas logo depois que os fiscais saíram, ele voltou. Esse tipo de caso é comum por aqui. A gente não pode ficar parado também sem trabalhar, sem poder trabalhar. O Júlio já saiu das ruas e agora é microempreendedor na Galeria Espírito Santo. Ele se sente prejudicado por quem ainda não se regularizou. Depois que a gente saímos da rua, aí eles já foram para o nosso lugar. Aí, então, enquanto eles estiverem vendendo clandestinamente, nós não vamos conseguir vender aqui dentro. Dona Valquíria está otimista e já planeja a nova loja de roupas. Vai ser melhor, porque a gente vai sair do sol e da chuva. E para mim, que vendo confecções, vai ser bom uma loja. Quem é realocado ainda recebe bolsa auxílio no valor de mil reais e uma cesta básica mensal. Além disso, o vendedor pode se qualificar. Todos esses camelôs já estão inscritos para os cursos de requalificação. E dia 23 de março, agora, eles começam a fazer o curso de requalificação. Mas nem todos aprovam a ideia. O dia mais mole que a gente faz aqui é 250, 300, mas final de semana a gente faz 400, 500. E para nós, mil reais é pouco, né? Mas o que a gente pode fazer é que tem que sair todo mundo, então tem mais que se conformar com isso, né? A ação está prevista para começar amanhã pela manhã. Os comerciantes serão retirados das ruas Marquês de Santa Cruz, Rocha dos Santos, dos Barés, parte da Floriano Peixoto, Miranda Leão e Praça Adalberto Vale. Veja a seguir. Feto é descartado em aterro sanitário de Manaus. É o quinto este ano. E ainda, caixa eletrônico é arrombado na capital. Desta vez, dentro do Instituto de Terras do Amazonas. É já, já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto